Graça e paz, igreja. Deus abençoe a tua vida com o sobrenatural de Deus. Amém? Aleluia. A palavra do Senhor. Lá no Salmo 118, o versículo 24, está escrito assim que este dia foi especialmente preparado pelo Senhor. Vamos nos alegrar nele e festejar. Amém? Esse foi o dia, já estamos aí quase no finalzinho dele, em que o Senhor preparou para eu e você estarmos aqui reunidos em seu nome. A Ele toda glória, a Ele toda honra, a Ele todo louvor, a Ele toda adoração. Aleluia ao Senhor, o Rei sobre toda a terra. Amém, queridos? Deus, aleluia. Será que tem algo novo para a minha vida e para a tua vida nesta noite? Você crê assim, queridos? Amém. Aqui está o Ministério de Intercessão, esses amados queridos, lindos, que o Senhor preparou para estarmos juntos aí toda segunda-feira. A ir buscando ao Senhor, adorando ao Senhor. E agora nós vamos prestar a adoração ao nosso Deus. Amém? É um hino muito conhecido, um louvor muito conhecido. Eu gostaria que toda a igreja também cantasse conosco. Amém? Vamos adorar ao nosso Deus. Amém, Jesus. Amém. 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 Filizinhos e feridos, já venceu a prisão. Nós cantemos, pois com alegria desligamos, pois com alegria desligamos, o que nos fez sofrer o Deus. Sua alegria desligida, fez sofrer o Deus. Nós cantemos, pois com alegria desligamos, pois com alegria desligamos, o que nos fez sofrer o Deus. Teus olhos, teus olhos, abençoa por aqui. Que essa igreja sempre esteja com sagrada sorte. Nós cantemos, pois com alegria desligamos, que essa igreja sempre esteja com alegria desligada.